Abertura Olá, como vão vocês? Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um encontro consagrado do projeto Acolher Perdas e Luto, aqui com a Denal Novaes, Oi? Oi? Está replicando a voz. Como assim? Está dando eco? É, está dando eco. Eu acho que é porque, de vez, está aberto. Não, mas tem que estar aberto o microfone, né? Senão, como é que vão me ouvir? Mas está dando eco? Eu não estou ouvindo eco, não. Nem na minha voz, nem na sua voz. Tem. Engraçado. Para mim, está normal. Está normal. E agora? Bom, gente, se para vocês está normal, então nós vamos, porque para mim ficava replicando aqui tudo de novo. Então, gente, boa noite a todos vocês. Hoje é nosso encontro consagrado. E nós vamos falar, a continuação, o Adenauer vai contar para a gente hoje na prática, do Anime e Animus, que na outra semana, que na verdade nós pulamos mais do que uma, pulamos duas por uma eventualidade de um trabalho da Semana Espírita que houve lá no Harmonia com o Adenauer. e nós marcamos para hoje. Então, hoje vai ser a prática daquela nossa aula teórica do Anime e Animus, para que a gente possa tirar essa sexta-feira assim, já vivendo esse aprendizado maravilhoso juntos. Como vai você, Adenauer? Está pronto para essa prática? Eu estou bem, muito bem. O que a gente espera da vida nada mais é do que quem nós somos. Se eu estou bem comigo mesmo, a vida só me entrega o que eu sou. Então, eu estou muito bem, né? Adoro. É muito bom isso. Muito bom. A gente tem frase de mirra, para a gente poder... Aí é uma boa noite bem legal para o pessoal, né? O pessoal está entrando, muito gostoso. Boa noite a todos, gente. Maravilha. A primeira frase... Onde você estiver, com quem estiver e para o que pretenda fazer, esteja sempre com o divino em seu coração. E na certeza de que a sua consciência é a manifestação do divino, é sua manifestação. Eu acho isso interessante, porque a gente costuma muito estar procurando Deus, estar rezando para Deus, e ainda não entendemos que o fato de sermos espíritos conscientes de nós, isto é a pura manifestação divina, né? Isso é um acontecimento maravilhoso e fantástico, você ter consciência da vida. Isto é o divino se manifestando. Isto é o que Mirra diz, né? É lindo. E a segunda frase? Guie seus passos no caminho do servir, na direção do amor, e na firmeza de estar em sintonia com a sua máxima essência, pois em seu ser pulsa o ritmo da vida. Eu acredito que ela expressou o que ela viveu, né? Ela viveu para servir. Ela mesmo sendo uma mulher muito rica, muito culta, ela sai da França e vai para a Índia, né? E lá serviria as pessoas, né? Amar as crianças, ela dirigia uma escola também, e estando em sintonia com a essência dela, com a natureza dela, né? Por entender que o ritmo da vida pulsava nela, que o divino pulsa em cada um de nós. Maravilhoso. E a terceira frase? Formente a paz, a serenidade e a harmonia, consciente de que seu equilíbrio interior se origina da sua permanente conexão do divino, que opera por seu intermédio. Então, novamente, ela coloca essa intimidade com o divino, essa relação próxima e ativa com o divino, sem entender que é algo externo, mas sim algo que é inerente ao espírito, né? Isso eu admiro muito. Isso ela deve ter tirado também do hinduísmo, né? Essa visão de imanência, deus imanente, né? Você carrega essa divindade em você, né? Bonito, né? No fundo, é bonito, assim, dá aquela sensação de uma certeza que ela carrega dentro dela, né? Muito bonito. Adorei. E como foram essas frases? Elas chegaram no último momento, como às vezes acontece, ou foram bem naturais? Foram. Eu sempre coloco a data que elas vêm a mim. Essas três frases foram no dia 14, no dia 14 de abril. Então, tem 16 dias, né? Geralmente são à noite. Ou quando não é 10 horas da noite, é um pouco mais tarde. Eu acordo e aí me dá vontade de escrever. e aí eu recebo essas frases. Por exemplo, ontem eu acordei, eu fui dormir umas 10 e 10, mais ou menos 10 e 11 da noite, e meia-noite e meia eu acordei. E deu vontade de escrever, só que não era frase de mirra, né? Era outra coisa e eu fui escrever. Passei uma meia-hora escrevendo, depois voltei a dormir. Então, acontece geralmente ou de madrugada ou à noite, assim, 10 horas antes de eu dormir. É muito gostoso, porque eu fico sentado, assim, na cama, com o tablet na mão, e fico, assim, como que recostado, esperando, catando as ideias, sabe? É como se você tivesse uma sopa e você procura ali o pedacinho de macarrão, o pedacinho de carne, o pedacinho de vegetal que está na sopa, para encontrar. Então, eu fico, assim, catando o que é. É um momento, assim, de deleite. É um momento muito gostoso. Que bom. Essa conexão é muito boa. Vamos começar o exercício? Vamos. Olha, o tema ânima e ânimos é um tema junguiano. Jung teorizou sobre as polaridades da nossa consciência no que diz respeito à contraparte sexual. Todo homem tem a sua ânima. O que é a ânima? É a mulher ideal inconsciente. Aquela que foi construída a partir das relações do homem com as mulheres, com sua mãe, com sua irmã, com sua tia, com sua professora, com a vizinha, com a prima, com a colega, com a amiga. Então, essas mulheres da vida de um homem, desde criança, vão formando uma imagem idealizada de uma mulher. E, mais tarde, na vida adulta, a procura pelo sexo oposto se dá em comparação com a pessoa que você vê à sua frente, que o homem vê à sua frente e essa mulher ideal. Quando há uma semelhança, há uma atração. Quando não há uma semelhança, não há um interesse. Então, isso é a ânima. Na mulher, o ânimos são as imagens dos homens, o somatório das imagens dos homens na vida de uma mulher. Seu pai, seu irmão, seu amigo, seu professor, o policial, o juiz, o namorado, etc., isso vão formando um homem ideal. Isso fica no inconsciente dela quando ela se depara com um homem que se assemelha a esse homem ideal e inconsciente há uma atração. Essa era a ideia de Jung. Mas a gente pode associar a ideia de Jung com a reencarnação. Isto é, o seu ânimos, você como mulher, também recebe a contribuição dos homens que você contracenou em vidas passadas e também das vezes que você foi homem. então o somatório disso faz com que você tenha um homem ideal em você. Da mesma forma, a mulher ou a ânima de um homem. O somatório também das mulheres com quem ele contracenou nas vidas passadas e das vezes que ele foi mulher. Esse conjunto, esse somatório é a mulher ideal dentro dele. Como nós somos espíritos, já nascemos, já vivemos homem ou mulher, então nós temos, tanto faz a gente ser homem ou ser mulher, temos uma ânima e temos um ânimos. Isso também serve para as pessoas que são homossexuais ou bissexuais ou qualquer que seja a identidade de uma pessoa, identidade sexual, todo mundo terá uma ânima e um ânimos, independentemente da identidade sexual da pessoa. Isso quer dizer que nós somos espíritos livres. Não somos homens, nem somos mulheres. Nem somos isso, nem somos aquilo. Somos uma essência de natureza divina que se manifesta de acordo com sua identidade como quer. Como homem, como mulher, como gay, como bi, como LGBTQ, aquelas categorias, independentemente da anatomia do corpo, porque não é o corpo que define a sexualidade de uma pessoa. é o seu psíquico, é a sua mente, são as polaridades que ali estão presentes, são as preferências, o prazer, o tipo de gosto que tem, a ânima ou o ânimos que prevalece, então isso vai se manifestar como comportamento. Dito isso, eu expliquei isso naquela semana, no começo do mês, mas eu queria propor um exercício para aqueles... Eu vou deixar você aqui, então, fazendo exercício? Deixa. Tá bom. Eu vou propor um exercício para vocês sobre a ânima e o ânimos. Primeiro eu vou falar para a mulher, depois eu vou falar para o homem, para você que tem um psiquismo feminino, não importa se o seu corpo é masculino ou se é feminino, eu estou falando para aquelas pessoas que se identificam como uma pessoa feminina, seja mulher, seja mulher trans, seja um gay que tenha o psiquismo feminino, qualquer pessoa que se identifique como feminino. A proposta prática é o seguinte, escreva num papel aí e imagine como você seria numa próxima encarnação homem, isto é, tendo um psiquismo masculino. Como seria? Quais as características desse homem que você seria? Se você tem um psiquismo feminino, não esqueça, não importa o corpo seu agora, não importa o corpo da próxima encarnação, importa que psiquismo masculino você teria, como seria este homem? Como seria? Quais as características de personalidade? Como você viveria como homem? Ok? Mas ainda, ainda só para você que tem um psiquismo feminino, depois eu vou tratar do masculino. se você fosse, tivesse o psiquismo masculino, como seria a mulher que você quereria ao seu lado se fosse hétero? Se fosse hétero. Vamos trazer um exemplo mais específico. Sendo homem ou sendo masculino, seja homem trans, qualquer que seja a característica anatômica. Se você fosse um masculino, qual seria o feminino se você fosse hétero? Qual seria que tipo de mulher você teria ao seu lado para fazer um par? Ok? Bom, isso para o psiquismo feminino. Vamos ao psiquismo masculino. Você, homem hétero, você homem trans, ou você qualquer que seja a sua anatomia, mas você se identifica com o masculino no seu desejo, no seu comportamento, como seria se você reencarnasse com o psiquismo feminino? Que mulher você seria? que feminino você seria? Que características você teria? Como você se comportaria? Mais ainda, sendo feminino, ou sendo, desculpe, sendo masculino e hétero, que tipo de mulher você atrairia para você? Que tipo de mulher? como seria essa mulher? Se você reencarna como mulher feminino, que tipo de homem você atrairia? Como seria esse homem? Então, que mulher você seria e que homem você atrairia para você? Quais as características desse homem, sendo hétero, sendo uma mulher hétero, tendo um psiquismo feminino? Que mulher você seria? E sendo hétero, que homem você atrairia para você? Esse é um exemplo prático. Anotou? Se não anotou, anote. Vou repetir rapidamente. Imagine que você é uma mulher, isto é, que você tem um psiquismo feminino, que homem você seria? Segundo, sendo homem hétero, que mulher você atrairia para você? Características. Agora, do outro lado, você sendo homem hoje, psiquismo masculino, que mulher você seria numa próxima encarnação? Como você comportaria como mulher? Sendo hétero, que homem você atrairia para você? Você iria querer do seu lado? faça isso. Agora, eu vou dizer a resposta que você, do que você fez, mas é preciso que você faça, não vai fazer depois que eu disser, como você deve analisar o que você colocou, quais as suas preferências. Se você não escreveu, guarde sempre na lembrança agora. Agora, se você hoje é mulher e imaginou que homem você seria, este que você imaginou é seu ânimos. Este homem que você disse que seria numa próxima encarnação, esse masculino que você seria, você tendo hoje um psiquismo feminino, o masculino que você imaginou, todas as características que você colocou, esse é seu ânimos. Segundo, sendo masculino na próxima encarnação, isto é, hoje você é feminino, sendo masculino, que mulher você atrairia? Como seria ela? esta mulher é sua personalidade ideal hoje, é quem você deseja ser hoje, é quem você acha que é o que deva ser, principalmente que deva ser, não é sua ânima, é um ideal factível, possível, então você está diante do seu ânimos, o que você pensou e do seu ideal de mulher de hoje, ânimos é um ideal inconsciente, ideal de mulher é consciente, se você hoje é um homem, tem um psiquismo masculino, você pensou numa mulher, que eu pedi que você pensasse na próxima encarnação, que você gostaria de ser, esta é sua ânima, se você tem um psiquismo masculino, essa é a sua ânima, é o ideal de mulher que existe, e o homem que você atrairia para ser seu companheiro ou sua companheira, seu companheiro, o homem, é o masculino que você deseja ser hoje, é o seu ideal de pessoa consciente, deu para entender as duas possibilidades de entender quem é seu ânimos ou quem é sua ânima, que é inconsciente, como trazê-la para a consciência, e o seu ideal de pessoa consciente nesta encarnação, e esse é o exercício que eu proponho a você. Quais que sejam as suas respostas, qualquer que seja a sua análise, entenda o seguinte, você é um espírito, é uma condição humana, é uma condição irreversível, você não volta a ser animal, você é um espírito. Hoje você tem uma identidade sexual, ou uma identidade psíquica, hoje você pode se definir como homem, como mulher, como bi, como gay, como trans, é uma questão pessoal, absolutamente pessoal, não tem juiz, não tem nenhum sensor que deva definir quem você é, e entenda que isso não é uma escolha, isso é uma identidade, isso é inerente à pessoa sexualmente quem você é, psicamente, não é fisicamente, lhe pertence, lhe pertence, é seu, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém pode determinar que você deva ser isso, deva ser aquilo, isso é seu, isso é natural, isso tem que ser compreendido por você como inerente, mas vamos ver como viver isso, antigamente, antigamente, você seria maluco, se você discordasse do seu corpo, porque antes o seu corpo não lhe pertencia, pertencia à religião, pertencia à sociedade, foi sacralizado, hoje, o seu corpo é seu, o que é sagrado, é o que você determina que é sagrado, não é o que a religião determina que é sagrado, se uma religião disser para mim que uma caneta é sagrada, ok, isso é um símbolo para aquela religião, mas não é para mim, eu entendo o que é sagrado para o outro, porque sagrado é aquilo que você tem uma experiência luminosa, transcendente, aí você considera aquilo sagrado, então eu posso considerar uma caneta sagrada, mas não sou obrigado a aceitar como sagrado que o outro e nem ninguém deve aceitar essa caneta como sagrada porque é sagrado para mim, é uma questão pessoal, então sacralizar o corpo, não sacralize seu corpo, também não banalize seu corpo, como viver a sua natureza transcendente em relação ao seu corpo, seja espontâneo, seja você e pague um preço por quem você é, qual é o preço, o preconceito, as pessoas são preconceituosas, não seja, tem que ser você mesmo sem precisar impor a ninguém quem você é, não, ninguém precisa saber que eu sinto isso ou sinto aquilo, que eu desejo isso ou desejo aquilo, isto é pessoal, exercite quando você estiver diante de um preconceito seu em relação à identidade sexual de uma pessoa, exercite ser aquela pessoa, e se fosse comigo, por exemplo, eu sou um homem, por que não tenho preconceito? Porque eu já me percebi mulher, já me perseguei, e se eu sentisse vontade, o que eu faria? Negar? Impossível. Eu devia viver isto naturalmente, porque você não pode contrariar a sua natureza, é da natureza, é natural, é seu. Então, a natureza só deu, a natureza externa só deu duas opções, mesmo o hermafroditismo tem uma ascendência de um sexo sobre o outro, só deu duas opções, masculino e feminino, ocorre que o espírito não é masculino nem é feminino, e pode ter uma mente que transita de um ponto ao outro, masculino e feminino são duas polaridades, aí dentro tem várias possibilidades, então, para você eliminar o seu preconceito, se veja na condição do outro, não é se ver simplesmente como se fosse uma ideia, como se fosse uma opção, não é opção, ninguém opta por ser isso ou ser aquilo, você é, já vem com aquela natureza interna, então, na prática, se pense no lugar do outro, por exemplo, agora, faça outro exercício, se você é homem, e se eu fosse mulher agora, e se eu sentisse desejo, o que eu faria? Iria rezar? Iria fazer uma promessa? e se não saísse? Iria viver atormentado o tempo todo? Então, se você é homem, se veja mulher agora, se você é mulher, se veja homem agora, não é na próxima encarnação, não, agora, você já viu, deve ter visto filmes, onde há inversão, né? Um homem se vê no corpo de uma mulher, uma mulher se vê no corpo de um homem, que tal? não aceite que ninguém determine que o outro tem que ser homem porque tem um corpo masculino, ou a outra pessoa tem que ser uma mulher porque tem um corpo feminino, corpo e mente são dimensões diferentes, não são opostas, não, são dimensões diferentes, podem estar em acordo ou não, mas são dimensões diferentes, na prática exercite isso, e se eu fosse uma mulher? E por ter certeza, se você tiver um pouco de seriedade, vai entender que o psiquismo feminino é diferente do psiquismo masculino, e como é diferente, muitas diferenças, eu não vou dizer que um é melhor do que o outro, é superior ao outro, são diferentes, não são necessariamente opostos, muitas vezes estão em oposição, mas são diferentes, e nós estamos descobrindo com profissionais, psicólogos, pelo menos comigo é assim, que meu paciente, ele, seja ele homem, seja ele mulher, ele tem uma sexualidade extremamente difusa, não resumida a uma palavra, é uma sexualidade extremamente complexa, aberta, porque nós enxergamos de tudo, vemos de tudo na clínica, pessoas que não têm o menor desejo, a menor atração por viver a sua sexualidade, fazem de forma tão natural, tão simples, que aquilo não é algo que deva merecer uma fixação absoluta como imprescindível, outros já têm uma maneira de viver a sua sexualidade completamente diferente daquilo que é convencional, isso sem falar nas perversões, ou naquilo que é esdrúxulo, extremamente complicado, transtornador, ou que trazem transtorno para a pessoa, né? Bom, mas experimente, pratique isso, por exemplo, você está num grupo, no seu trabalho, onde você sendo mulher só tem homem, só tem homem, e que você trabalha ali, então, exercite, como pensam os homens? Não é para você abdicar da sua condição de mulher, ou de psiquismo feminino, não, não é para ser cooptada, mas pense como, para entender, e se você trabalha só, você sendo homem só no meio de mulheres, ou vive muito no meio de mulheres, pense, como é que pensam as mulheres, como é que sentem, como é que elaboram, como é que vivem, e aí, não é para você se transformar, porque ser cooptado, não, para você conviver melhor, essa é a prática, você conviver melhor com o outro, porque você entende como o outro pensa, né, espiritualmente, não existe nenhuma regra de que você deva ser, deva ter um corpo e viver de forma sexualmente, padronizada, normatizada pela sociedade, com aquele corpo, isto é, for o íntimo do espírito, tanto faz para o homem como para a mulher, a questão também é outra, é como funciona o corpo físico e o corpo espiritual, imagine que eu resolvesse tapar o meu nariz, eu iria morrer? Não, iria respirar para a boca, se eu resolvesse deliberadamente nessa encarnação botar um pregador, acho que é uma pregadora, que é o nariz, o que que ia acontecer? Eu sobreviveria, mas eu iria atrofiar minhas vias aéreas do nariz para o pulmão, iria ressecar muito minha boca, porque só iria respirar pela boca, iria manter aberta constantemente, iria mudar, o funcionamento do corpo. Em matéria de sexo, nós temos um corpo espiritual que tem um funcionamento, que tem seus órgãos, então, qualquer mudança do fluxo energético promove alterações. Se você pegar um tenista destro, o braço direito dele é mais musculoso do que o braço esquerdo, porque ele está sempre praticando, então, essas veias serão mais irrigadas, essa musculatura será mais fortalecida. Natural, é o funcionamento do corpo. então, em matéria de sexo, nós temos que também avaliar como usá-lo. Não tem um padrão, mas observe qual é a forma como o corpo funciona, o seu e o do outro, para não haver atrofias, vícios, vícios, por conta do prazer, você estará mexendo com zonas erógenas, você estará mexendo com o prazer sexual, que é um tempero que a divindade deu para que o ser humano desenvolvesse a sua afetividade, porque se sexo não tivesse prazer, não desenvolveríamos o afeto ao outro, é um caminho, mas pode ser em si um fim em vez de ser um caminho, e isso pode trazer prejuízos, mas o espírito não tem uma polaridade, a mente tem, o corpo espiritual tem, o corpo físico tem, mas a mente não tem, ou o espírito não tem, então ele se manifesta como ele quer, isso não é atraso espiritual, isso não é perversão espiritual, isso é liberdade que o espírito recebeu do divino, é uma coisa que vem desde das origens, do princípio espiritual, então sempre que possível se coloque no lugar do outro como homem ou como mulher ou como gay ou como que é qual é a outra LGBT transexual lésbica, gay, travesti, se veja no lugar do outro, o que que eu sentiria, o que que eu faria, eu já lidei com um indivíduo que ele vivia muito bem com a esposa dele, mas ele gostava de usar roupas de mulher, gostava de usar em casa, não tinha coragem de sair, mas ele gostava de usar, mas não mantinha, não deixava de ter a identidade sexual dele, mas ele gostava, agora a pergunta é qual é o problema que é desejo do outro, não está afetando a ninguém, não está prejudicando a ninguém, não está prejudicando a si mesmo, é o espírito que quer libertar-se de uma convenção porque tem aquele desejo, de onde vem esse desejo nas suas experiências pregressas, não pensem que isso se a identidade sexual de uma pessoa é exclusivamente uma imitação na vida presente, é um desejo, vem das entranhas do ser, então, colocar-se no lugar do outro é um exercício necessário, necessário sempre, se veja, não pense que isso é, como diz assim, isso é frescura, isso tem uma forma de curar, isso não é doença, ah, vou curar, não é para curar, é para respeitar, porque é direito do outro, é igual uma tatuagem, alguém pode impedir uma pessoa de fazer uma tatuagem, está errado, se está errado, se a pele é minha, eu posso colocar uma tatuagem onde eu quiser, ninguém pode dizer que isso está errado, que isso é contra Deus, aliás, não existe nada contra Deus, tudo é divino, toda a nossa a nossa experiência, a experiência divina, então temos que ter equilíbrio suficiente para se perceber no lugar do outro, equilíbrio, tem homens que jamais aceitam isso, são, são muito homens, como assim? que padrão é esse? Ser homem como ser mulher é ter dignidade da pessoa, mais importante do que se mostrar homem ou se mostrar mulher, é se mostrar uma pessoa, e uma pessoa transcende essas polaridades, é uma pessoa, não posso discriminar porque está vestido de mulher ou está vestido de homem, não posso discriminar de forma alguma, isso é atraso espiritual, se vocês desencarnassem agora, século 21, chegasse ao mundo espiritual, vocês veriam como as pessoas se relacionam, mas como assim? Como assim? Ficariam surpresos? Eu me lembro muito de um personagem que vale a pena vocês lerem sobre ele, vale a pena, um personagem chamado Leonardo da Vinci, vocês já ouviram falar de Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci nasceu no século 15, 1451, 52, 53, por ali, ele jovem saia na rua vestido de cor de rosa, ele era homossexual, vestido de cor de rosa, que tal? de pleno século 15, de cor de rosa, onde todo mundo usava cinza, não era nem branco, era cinza, aquelas roupas descoloridas, que saia de cor de rosa. Olha que autoridade sobre si mesmo, que respeito a sua identidade, e não era para chocar ninguém, ele era respeitoso consigo e respeitoso com os outros, e pasmem, todo mundo respeitava ele, porque entendia o senhor da Vinci, Leonardo, entendia, compreendia, nós precisamos enxergar e se colocar no lugar do outro, né? Se você é hétero, seja hétero, se você é gay, seja gay, se você é isto ou é aquilo, seja você, mas também seja você e respeite a ignorância do outro, de não concordar, de não aceitar, deixe o outro não aceitar, claro, não aceite, isso é ridicularizado de jeito nenhum, não aceite qualquer homofobia ou algo semelhante, claro que não, não é baixar a cabeça, não escuta, deixe o outro emitir a opinião dele, respeite a ignorância do outro, o grau de entendimento que o outro tem a respeito da vida, a respeito da sexualidade, a respeito de qualquer coisa, qualquer coisa política, futebol, sexo, o que o outro quiser achar é do outro, né? agora impor a você que você mude de opinião por decreto ou por imposição de jeito nenhum, não, não, pode ter sua opinião e ter a minha, né? Você é um espírito como eu sou um espírito, então tenha essa coragem de ser você mesmo. Voltando à prática da ânima e do ânimos, observe as pessoas na sua vida, observe o caráter singular da sexualidade, muito embora a maioria vai tentar mostrar que é uma coisa ou é outra, a maioria teme a discriminação, mas se você tiver uma 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 expertise sobre isso, mesmo que a pessoa marqueie, você pode identificar o pensamento feminino de uma pessoa, como é o pensamento feminino de uma pessoa, independentemente do desejo sexual, o pensamento feminino de uma pessoa é um pensamento mais amplo, mais amplo, mais aberto, onde há mais possibilidades, é um pensamento, desculpe, é um pensamento criativo, criativo, é um pensamento que abre campo para várias opções e você pode notar isso em homens e em mulheres, o pensamento masculino é um pensamento pontual que tenta ser específico, que tenta ser único, que tenta ser objetivo, que tenta ser definitivo, então você pode notar esse pensamento, esse psiquismo masculino em homens e em mulheres, para você ver que numa pessoa seja ela definindo-se como homem e como mulher, as duas coisas, as duas coisas, várias vezes eu chego para uma amiga, esse é um pensamento feminino, até tem amigos tão preconceituosos que dizem, me lê, me afasta isso, preconceituoso, eu disse, não, você tem psiquismo feminino, a maioria das vezes você tem uma mentalidade aberta, não quero isso, eu digo, olha, por detrás desse troglodito aí que você mostra, tem uma bailarina, a pessoa fica até desocada, como você vai encontrar mulheres muito controladoras, muito objetivas, muito decididas, pouco abertas a possibilidades numa atitude eminentemente masculina, então, isso não define a sexualidade de uma pessoa, não define, e se definir, qual é o problema, qual é o problema se alguém achar que eu seria, não sou, mas não tem problema se fosse, qual é o problema se achar, pode achar, não é nenhum, pode ficar com a dúvida até, qual é o problema de achar que uma mulher é lésbica, qual é o problema, deixa achar, a vida de que ela é, de que ela é, é a sua vida, é a vida do outro, ninguém tem o direito de impor nada a ninguém, então, a prática que eu coloquei sobre você se pensar mulher na próxima encarnação, você se pensar homem na próxima encarnação, você estará entrando em contato com a sua ânima ou seu ânimos inconsciente, a mulher ou o homem que você atraísse para conviver com você, você estará trazendo à consciência a mulher ou o homem que você quer ser conscientemente, então, esse foi o exercício prático de hoje, ok? Bom, agora, eu me coloco à disposição para perguntas. E aí, maravilhoso, hein? Muito bom, adorei. Fiquei pensando aqui o quanto isso quebra tabus, a gente poder entrar em contato com isso, né? Quantas pessoas têm esse lugar, né? Eu sou homem, eu sou mulher, e Deus me livre, como você disse aí, em ambos, em ambos, porque muitas vezes a mulher também traz isso, né? Ah, Deus me livre, ser homem, é uma mulher, é tão mais, e a gente fica tentando descobrir quem é mais, e a gente vai perdendo de perspectiva que não é nada disso, né? Muito bom. Sim, sim, sim. O pessoal podia escrever como é que foi o, o, pra eles, como é que foi o, o exercício, né? O pessoal bem podia contar aí pra gente no chat, quem tiver vontade de contar como se sentiu, fica à vontade. A gente tem uma pergunta do Daniel Rosa, que ele disse assim, Adenala, por que há uma rotulação do perfil sexual denotando o orgulho ao padrão hétero acima da mensagem de seu alimento espiritual e depreciando o perfil homossexual no estereótipo e não o caráter? Boa pergunta, Daniel. Pense assim, a humanidade como ampliação do espaço de reencarnação do espírito precisa e precisou muito do padrão hétero. o padrão hétero definiu a continuidade da espécie. Precisamos reencarnar, precisamos povoar a terra. Então, o padrão hétero levou a isto, a uma fixação maior na relação homem-mulher, na definição desse papel, porque é o papel que produz um outro ser que cria a família. ocorre que família mudou o conceito, você pode ter uma relação com a pessoa sem procriar, nós estamos assistindo esse padrão hétero diminuir por conta da superpopulação também. Muita gente. Hoje, ter dois, ter três filhos já é um absurdo. As mulheres estão tendo um, dois, outro e um. O padrão hétero, está perdendo a força pela impossibilidade de você manter muitos filhos. E o conceito de família também. E também surgiu a produção independente de filhos, você ter um companheiro, ter barriga de aluguel. Então, aquele padrão que parecia ser a única via, hoje já não é a única via de continuidade da espécie. E o planeta vai chegar a um limite de nascimentos. Eu acho que nós estamos 8 bilhões de habitantes, devemos chegar a 10 bilhões e estabilizar. Então, o padrão hétero já não será imprescindível. e a gente está sentindo que está diminuindo essa exigência do padrão hétero. E observe que cada vez mais os adolescentes estão em dúvida. Eu vejo várias mães me dizerem que seus filhos dizem eu tenho dúvida quanto à minha sexualidade. Isso se vê muito. O que sempre aconteceu, mas agora se verbaliza mais. Então, esse padrão hétero está se dissolvendo. A Terezinha escreveu assim, nossa aparência física somos nós que escolhemos? Terezinha, boa pergunta. Eu já vi relatos de escolha certos espíritos poderem escolher a aparência física no que diz respeito aos órgãos sexuais. Por uma necessidade de se manifestar socialmente naquele sexo que seria mais vantajoso. Já ouvi relatos disso. Mas a grande maioria não escolhe. Não escolhe. Tem um livro de uma americana que ela já faleceu alguns anos atrás de nome Helen Van Bach. Ela escreveu um livro chamado Recordando Vidas Passadas. Ela morava nos Estados Unidos, eu acho que era no estado de Ohio, se eu não me engano, era professora de uma universidade e ela fazia regressão de memória. Viajou aos Estados Unidos todo fazendo regressão de memória e publicou esse trabalho. E ela levou pessoas a se lembrar de muitas vidas passadas até 2.500 anos atrás. E foram muitas pessoas que ela conduziu regressão em grupo. ela pegou 1.600 pessoas que ela conduziu a regressões. 10 encarnações, 20 encarnações. E ela fez uma pergunta à pessoa durante a regressão qual era o sexo da pessoa e catalogou dessas 1.600 pessoas. e olha que incrível, sem que essas pessoas soubessem, metade das respostas das encarnações foi como homem, metade como mulher. Parece que há um equilíbrio de você renascer ora homem, ora mulher, mas não necessariamente nessa alternância direta. Às vezes 2, 3, 4, 5 encarnações no sexo, depois uma no outro, depois mais 3, mais 10 encarnações num só sexo, mas que se você pegar as 50 últimas encarnações, você vai ver que 25 foi como homem e 25 como mulher. Há um equilíbrio. Para quê? Para que o espírito aprenda ou aprenda as habilidades que se desenvolvem numa identidade sexual e as habilidades que se desenvolvem na outra identidade sexual. Então, parece que é paraíso. Mas, repito, alguns espíritos escolhem. Eu já pensei na minha próxima encarnação. Já pensei. Será que eu vou nascer homem ou vou nascer mulher? Eu tenho minha preferência, eu não vou dizer, tá? Eu tenho minha preferência. Deixo vocês na dúvida. Será que a Adenalve voltaria como mulher? Ou eu voltaria como mulher? Eu tenho minha preferência. Mas, vamos dizer que eu preferisse voltar como mulher. mas, eu não tenho garantia se eu conseguiria. Poderia nascer como homem. Porque não é uma escolha assim, tão definitiva. Eu não sei como seria, qual é o botão que você aperta para nascer homem ou é o botão que você aperta para nascer mulher. Eu não sei. Eu tenho minha preferência. Se eu nascesse, digamos que eu queira ser mulher e nascesse como homem, não teria problema. Ou se eu quisesse nascer homem de novo e nascesse mulher, não teria problema. por quê? Porque em você como em mim, eu tenho as matrizes de ser mulher como tenho as matrizes de ser homem. Teria limitações para eu fazer uma coisa ou outra de acordo com o organismo, tá? A Elaine escreveu assim, as características foram parecidas ou iguais do Animas e Anima? O que você tem a dizer sobre isso, Adenauer? Eliane, são parecidas. Eu não vou dizer exatamente porque eu não sei o que você colocou tanto numa resposta quanto outra, mas são parecidas. Considere que são parecidas, porque o Animas, no caso de você ser uma mulher, o seu Animas é muito mais do que o que você escreveu aí como características do homem que você gostaria de ser. É muito mais do que o que você escreveu. então são parecidas, são aproximações desse arquétipo, tá? A Emília escreveu, ser bissexual na sociedade é muito complexo. Ao nascermos, com privilégio e tranquilidade de não precisar escolher, nos faz pagar um preço altíssimo. Emília, não é que eu não concorde com você, não é bem assim. quem paga o preço é quem assim considera que é difícil. Entende? Viver a sua sexualidade é uma coisa muito íntima. Bom, mas você lida com uma sociedade que tem preconceitos, é da sociedade, o preço é pra todos. Mas pense assim, se você é bissexual, quer dizer, você ou qualquer pessoa seja bissexual, terá dificuldade de encontrar uma outra pessoa que aceite e compreenda a sua bissexualidade, se você quiser utilizá-la ou manifestá-la na hora que você quiser. Se você souber respeitar o outro, o seu parceiro ou sua parceira, não será um preço tão alto se você souber utilizar a sua bissexualidade. Não vejo tão preço, não. Torne leve esta condição, ela não é tão pesada assim. A única coisa é o preconceito social, mas ela não é pesada de ser vivida se você encontrar a pessoa com quem você se afiniza. Aida disse assim, no caso de gays, além de ser escolha do indivíduo, poderia ser também como expiação, provas e também para que a humanidade aprenda sobre o respeito e o amor ao próximo? Aida, não é escolha do indivíduo. Ser gay não é uma escolha. Eu escolho ser gay, não, eu sou. É uma identidade calcada no desejo. Então, se eu desejo conviver, ter prazer com uma pessoa do mesmo sexo, isso é minha identidade sexual. Não é uma escolha. a identidade não está na prática, a identidade está na natureza da pessoa. Eu posso nem praticar, mas eu posso ser o que é ser identidade, não é uma escolha. Eu posso escolher não praticar sexo como uma pessoa do mesmo sexo, mas isso não me faz deixar de ser gay, porque ser gay não está na prática, está na identidade, então não é uma escolha. além disso, não é expiação. Não é expiação. Não é uma, digamos assim, eu vou lhe punir fazendo você nascer em outro sexo. Não. Existe um transtorno chamado transtorno de personalidade ego-distônica, distonia do ego. É inaceitação daquilo que você é. aceitar ou não aceitar não deixa de ser, porque ser é uma natureza, você pode não aceitar. Eu já atendi um indivíduo que não aceitava que ele era gay, mas ele era, tinha um parceiro, mas ele não aceitava, ele viveu atormentado durante muito tempo porque ele não aceitava, mas isso não é expiação. Isso é uma personalidade ego-distônica, isto é, eu não me aceito. Não é nem a sociedade não me aceita, eu não me aceito. por algumas razões ele não se aceitava, mas ele era. Então não é bem uma expiação. Expiação é sempre uma autopunição, é aquilo que a gente se pune. O Zenito escreveu, o espírito não tem sexo, mas no plano espiritual eles se apresentam como homem ou como mulher. Você já viu algo, algum caso de um espírito desencarnado sem sexo? não, os espíritos desencarnados são homens, mulheres, gays e muita coisa. Não é só homem e mulher, não. Porque você não deixa essa identidade sexual na manifestação de um personagem. O desencarnado é um personagem, não é o espírito puro. O espírito puro, a essência, não tem sexo. Mas como espírito, para se comunicar com o outro, tem que aparecer como um personagem. O personagem ou é homem, ou é mulher, ou é gay, ou é trans, ou é um bocado de coisa, é um mosaico. O mundo espiritual é mais do que um arco-íris de cores, de possibilidades não estranhas de você encontrar pessoas no mundo espiritual onde você não consiga definir uma identidade sexual. Não consiga. E isso não é anormal. Isso é do espírito, isso pertence ao espírito, né? Sem sexo, não existe uma pessoa assexuada. Existem pessoas que optam por não praticar, mas o desejo existe. Entende? Pode não praticar. Você pode encontrar uma mulher que nunca fez sexo. Aliás, eu conheci uma mulher, uma paciente minha, que foi uma vez numa consulta aos 72 anos. Nunca teve uma relação nem com a mulher. Nunca beijou um homem nem uma mulher. nunca teve vontade de fazer, mas gostaria que tivesse acontecido, mas não fez. Ela não é assexuada. Ela é assexuada, mas não praticou. E homens também não conheci, mas que deve existir na mesma condição. Não tem vontade de fazer, mas tem lá um desejo escondido, próprio, pessoal. Ok? Maravilhoso. Maravilhoso. As nossas perguntas terminaram, mas tem mais, a gente tem complexos no nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro é dia 14. É 14? 14 do 5. Você tem certeza? Deixa eu ver aqui. Eu me confundi na semana passada, atrapalhei tudo, mas eu acho que são as mulheres que me atrapalham. Rosana e Marcela que me atrapalham. é sempre elas. Sempre a gente. Sempre elas. Olha, sempre, né? É assim. É 14. Eu já estou pescando quem você quer vir na outra vida. Porque a gente só fala, hein? Estou achando que você não vai vir. O que você está pensando? Gente, muito gostoso. A gente poderia estar aqui junto. Falar de complexo vai ser maravilhoso. Marquem essa data na sua agenda. Como nós somos quinzenais, às vezes pode trocar. Mas se você já marcar aí na sua agenda, você não vai esquecer. Maravilhoso. Boa noite a todos vocês. Adenal, gratidão. Marcela, que está aí no backstage, gratidão total. Se você não conhece o projeto, venha fazer parte ou como um acolhido ou como um voluntário, um acolhedor, esse é o nosso site. Então, sinta-se à vontade no menu principal. É só você clicar e venha conhecer através da nossa web todos os vídeos. O Encontro com o Sagrado está dentro da nossa website como também do nosso canal do YouTube. Se você clicar, colocar Encontro com o Sagrado, você vai assistir todos os encontros que a Adenal fez com a gente. Maravilhoso. Adenal, beijo para esse salvador maravilhoso e para vocês. Para vocês também. Para você, Marcelo, e todos aí no backstage. Maravilha. Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto